Olá meus amigos, hoje trago-vos aqui mais um tutorial, como instalar um editor de vídeos no seu computador video editor buzines a versão 15.50 vamos instalar no nosso computador isto vai demorar aqui um processo que é o que costumo demorar fazer uma demonstração vamos aguardar aqui aceita a licença aqui vamos procurar a nossa linguagem português do Brasil instalar vamos aguardar vamos aguardar vamos aguardar vamos aguardar está a carregar vamos aguardar vamos aguardar o 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